A CIDADE NO BRASIL 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 e depois você regula para ir treinar e formar e ter uma sira também é a dimensão toda importante E a democracia! O povo não é povo uniano. O povo faz confiança, o povo faz confiança e tem que ir. E a democracia. Então, a dimensão é a dimensão espiritual. A dimensão física é a dimensão espiritual. A dimensão física é a dimensão intelectual. Então, a sociedade é o futuro, físico, mental, espiritual e matéria. Não é a dimensão companheira. Não é a dimensão companheira. O Gulli vai me outro, Vila vai ler a Cnefatin. Aposta na Cnefatin que a Cnefatin precisa manar. Dia de 12 de maio de 2018 de nove. Companheira Cira, lá o Gafatifatin, tuco odamata. A Cnefatin, tuco odamata e a Cnefatin. Mas que o Hamrik, o Faro, o Partido Celo. Mas que o Hamrik, o Camisa, o Partido Celo. Mas que o Hamrik e a estrutura do Partido Celo. Mas o BPD preside a onde é voto, e eles são antecipados. Ato salva na saúde. E eles são antecipados. Ato halibur. Ato halibur. Ina namazira pra lá liga, ou de malu, lá liga vinga malu. Tempo torna, a contra o corrente e conflito. Arítimo e família, batimaro andou a companheira. Ato halibur. Ina namazira pra lá liga, ou de malu, vinga malu. Ina namazira pra lá liga, ou de malu, vinga malu. Ina namazira pra lá liga, o Timor, ou Timor, ou de malu. Tempo, anã, ida ba oi, ida ta nem malu. Ina valoriza malu. Ina respeito malu. E tem respeito ao povo catálogo e ao povo união. Sem que não formam o governo. E de ser o hambriento da oposição. Vai pedir uma nova oposição. Né Cadua, Cua, Nbema, Camões. E eles são companheiros. A gente tem que entrar em Canaúra, tem os votos. A gente tem que entrar em Cova Lima, quando a campanha é voto. Mas a gente tem que entrar em Ida e Ida, para votos não tem que sair. O inim 여quosa, a gente tem que entrar em Cua Grande, para votos não tem que sair. A gente tem que entrar em Ida, não tem que entrar em Ali. a gente tem que entrar em Fátima. Obrigado vários companheiros. Tchau, tchau.